Cacatua galerita, ou Cacatua de Cristo Amarela Grande, uma espécie de cacatua residente em toda a Austrália. Possui em torno de 45 a 55 centímetros de comprimento. Essa cacatua é um pouco parecida com a Cacatua sufureia, ou Cacatua de Cristo Amarela Pequena. Porém, ela se diferencia pela localização que essa se encontra na Austrália e pelo tamanho. A Cacatua de Cristo Amarela Grande possui sua alimentação à base de frutas e sementes. É uma espécie que se encontra vulnerável, correndo risco de extinção. Até a próxima, tchau tchau! Tchau!